Bom dia para a turminha mais especial que eu tenho, a minha turminha do segundo ano. Hoje eu trago para vocês as peraotices do saci. Vamos lá? A Iara perdeu o pente, Dona Cuca o caldeirão, Boitatá perdeu o fogo e não há explicação. O Boto cor-de-rosa não sabia o que fazer, mas estava todo prosa, pois não tinha o que perder. Dona Mula Sem Cabeça descobriu e deu socorro, achou todos os perdidos com o saci dentro do gorro. Que moleque travesso! Agora eu gostaria que vocês me dissessem quem foi que perdeu o fogo. Será que foi a Iara? Foi não. Será que foi a Cuca? Também não. Será que foi o Boitatá? Acertaram! Foi ele mesmo. Agora, quem sabe me dizer o que foi que a Dona Cuca perdeu? Acertaram! Ela perdeu o caldeirão. E quem havia escondido os objetos? Será que foi a Mula Sem Cabeça? Será que foi o Boto Rosa? Ou será que foi o Saci? Acertaram! Foi o Saci! E essa foi a nossa leitura de hoje. Eu espero vocês no nosso próximo encontro. Tchau! E aí E aí Tchau.